Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês viram aí agora? O canal tem uma vinheta Comenta aí se vocês gostaram ou não E outra coisa também Uma galera me perguntou o que é isso aqui E já respondendo, é um mural que eu tenho Onde eu compro imãs de geladeira E sempre vou colando ali Então tudo isso aí é lugar que eu já visitei Beleza? Mas o vídeo de hoje é um vídeo de 10 lugares Que eu visitei numa viagem que eu fiz por Uruguai de moto Foi a primeira viagem que eu fiz pro exterior na minha vida E foi de moto, né? Incrível que pareça, eu desbravei um outro país e foi de moto E eu visitei vários lugares Mas teve 10 lugares que eu consegui sobrevoar com o drone E eu registrei essas imagens e vou dividir com vocês Pra que vocês também vejam e quem sabe se inspirem em visitar Na viagem de vocês, se estiverem por perto Recomendo uma passadinha nesses 10 lugares Então são 10 lugares Ou 10 dicas de pontos turísticos pra visitar Nesse vídeo Beleza? Espero que gostem Bora pro vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.